Os que já passaram por esse hotel é de motociclista. Hora do almoço, hora da boia. Paulo? Cheira! Viu? Você já acha que isso aqui é um troço difícil de acreditar no ano de 2020, né? Esse povo maquinico aqui, né? Então nem você imagina os Inca, que chegaram aqui antes, sem a tecnologia, e os caras faziam tudo. Agora tem renda mais foda que os Inca? Tem, os espanhol vieram acabar com os caras? É verdade. É verdade. Ai, é um restaurantezinho aqui. Totalmente diferente. Casa da Plata, como é que é a casa? O da casa. Renu da casa. O Palácio da Justiça. Vamos ficar aqui. Cadê o Luís Juá? Eu vou estar aqui ao Casteiro Paraná. Vamos. Eu sou Dioniso Techeira, está a Policê Federal, e fala para mim. Um peruano, sim. Uma quadra mais esquerda, afeta da legacia. Aí tem que fazer a migração. Tiro a capa de chuva e entro. E o menino sai da colete com o brilhante do Brasil Radio, Perú e Brasil. Ah, peruano, sim. Me abraçou, um café, aguardou. Aí me preparou um café. Su documento tem aí, tá. Começou aí, para onde vai? O que vai fazer? Tá, tá, tá. Ah, que legal. E vocês vão ver o espanhol. Ah, minha mulher é peruana. Ah, beleza. Me deu a dica. Havia duas estradas para ir a Chapecó. Eu ia para Chapecó. Havia duas rotas. Uma para cá, é mais perto, mas... Mais ruim. É ruim e é isolada. Vem para cá. É mais trágil, mas... Tem para chegar. Você passou na minha cidade, mano. E eu cheguei a... Um, vai real, ó... Tô... O que você tem? Apathy é o time. Ok, ai, isso é time. Tchau. Olá. Olá. O Grupo Peru. Subindo a montanha de sete colóias. Cadê o Grupo Peru? Olá. Caiu de cavalo. Mais um pouco. E isso aqui não é fácil. Isso aqui é um calvário. De 50 metros. Fui lá. Essa maravilha. Muito linda. Que suporte. Mas Deus vai chegar. É uma aventura. Líderas. 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 Música Música Ele quer chuva, pra mim é granizo isso aqui, olha, olha gelo aqui, ó Música 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 Chegamos em turno agora de tarde, amanhã vamos fazer o passeio lá de Titicaca, estamos em uma praça aqui, porque a outra lá de armas está em reforma, agora só pela janta mais tarde, estou com fome, é né? O que vocês querem comer? Música 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 Vamos caminhar Hora de chorar, brasileiros pão duros Agora vamos caminhar O guia disse que essa aqui é a maior ilha do lago Titicaca Só que eu não lembro mais o nome agora Do lado do Peru Do lado do Peru Que o lago Titicaca vai até a Bolívia Mais ou menos meio a meio Vamos almoçar aqui nessa paisagem Uma segunda pergunta para vocês é que é o Plata do Porto Agora temos duas opções Porque um tipo de peixe é um tipo de peixe O que é um tipo de peixe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?